Nossa! Clipa isso! Clipa isso, guys! Clipa isso, pelo amor de Deus! Então entre no segundo link, comente a hashtag ALEARTS EPICS, me siga no Twitter e me marque também no post. Daqui a 3 dias, quando o ganhador da gold for anunciado, eu irei escolher aleatoriamente mais uma pessoa e enviar um skin surpresa para você. Então, entre agora mesmo e participe! Tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem, né? Tu tá de brinx, né? Pegou terra, pode entrar B1, entrar B1, galera, entrar B1, galera! Pode entrar B1! Boa, vamos montar! Posso acelerar! Dois fora, dois fora! Basta B1, vai ter um Get, vai ter um Get, vai ter um Get! Tem bastante granada, galera! Você tem todas as granadas! Tá de sacanagem, né, tá de sacanagem! Boa, terra, 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 terra! Stay down! Pode entrar mercado, nosso, meu! Pode entrar mercado, nosso, meu! Não, vai S, já! É B! Matei? Não! Moscou! Não, 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 não! Mas conta preso, conta preso! Briga com o cara da B2 sozinho! Tá sozinho, B2, pode brigar! Tem duas balas! Tá sozinho, tá sozinho, B2, pode ir, pode ir! Tá lançado, não, tá! Que azar, essa é uma das semelhão! O cara era nóis, irmão! Tá close, tá close! Tá close, tá close! Tem, 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 tem! Tem, 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 tem! Repique no CT de adaptar! Acho que comeu pra caixa da direita, rei! RucxOLL RucxN! RucxN! Tô com cê mate carne! Ficar bem lá! Come on! e Curioso! Como eu cu de Curioso. Porta, porta. Porta, porta. Porta não. Ganhei a Alpi e fez a smoke longa do passageiro. Ó, já desce um B, já desce um B, já desce embaixo do... Kogo pretende voltar ao competitivo ou já deu? Cara, eu tô com 34 anos, né? Tô morando com a minha namorada, ela já tem uma filha. Eu vou ser pai também, ela tá grávida de 5 meses. Então, as prioridades acabam sendo outras, né? Eu nunca digo nunca, nunca digo nunca. Mas eu vou falar que é bem difícil, mano. É bem difícil eu voltar, né? Caralho, velho. Ô, cuidado em nip verde. Caralho, mano. Cara, até morreu do tapete. Eu falei que ia ter tapete, cara. É, eu matei no tapete. Que pariu, velho. Eu tenho mangue tapete. Eu tô gravando, eu peguei tapete. Nu. É co... que clipe a essa. Que clipe a essa. Ah, ah, ah... Gente, boscou, boscou, boscou. Ai atrás de ai pra você de trás, mocense! fala chega é chega pode ir pode ir pode ir pistola desmoquei o bebê em baixo do seu meado minha vida mas só vou descontar uma só nele rapaziada estourado né vinho vinho e também é uma participante garoto car do levo também com a operadora do meu celular claramente que é vivo é claro que é vivo quem mais seria aqui ó vivo vivo opa estourado esquece é rapaziada logo logo não tá sabendo aí novidades novidades milionárias meyer onde que o meio ficaria velho mas estaria um suporte ali pra pra b e a mano será no terra o que isso chelo e o caen no cat né velho o caen no cat exatamente o cat b tipo o michel comigo na na o que o caen e o taco eles já tem essa sinergia da trem do bom bebê ou seria forte se você tá com rampa caen embaixo do cat e cat falem fora meyer e fer dentro da da ave o chame nunca vai entrar assim a mamãe os cara tem smoke e eu só vou riel aparece 310 monta vai mula tudo nosso tudo nosso tudo nosso O que é que é? Isso é muito bom, eu sou filho de uma desgarrissada. Parece o Gal mesmo, a boca igualzinha, velho. Puta que pariu, velho. Olha, quando ele está bravo, então piorou. Já viu o Galvez bravo, já? Meio triste, ele fica assim mesmo, velho. Que sacanagem. Vou mostrar para o Fer depois. Puta que pariu. Tem flash Fallen aqui? Tá, o resto é ruxa, ruxa. Pode ruxar, ruxa meio lá, mano. Quem está aqui comigo? Flash amarelo. Vou fazer, fazer. Eu pego aí. Deploying flash Fallen. MF2, um passarelo. Um pouco apático aí, porque ontem ele estava quente, né, velho. Olha o cello, mano. Que isso? Vem fazendo barulho. Vem, Obo. Falei, mano. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta com... Mas tudo bem, era eco dos caras. Já está sossegado. Às vezes é aí que mora o perigo, né, no eco. Mas está tudo bem, velho. Estamos com zigue-zau. Olha a situação. A gente está com duas zigue-zau e uma caja. Só não tem uma dava. Mas tudo bem. Seis e NTZ. Três complexos. A NTZ mostrando que o overpass dela é forte, velho. O map pool bom da NTZ. Ontem, a NTZ jogou Mirage. Jogou bem. F***. Bom, estou estrafando CT da caverna só. Vou pegar ele só. Estou parado se ele vem janela. F***. 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 Boa, mei. Olha a minha. Gostou? Gostou, gostou... Gostou desse drop, né? Aai, meu Deus. Olha o do 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 do. Os caras sentam o dedo de... Vou sentar tudo. Eita, eu... Opa! A gente está mudando A gente está mudando Está bom, pelo menos É Opa! O que aconteceu? Salve Alê É louco tiozão, tamo junto É louco Gankzinho bem nice da Alêzinho Tamo junto, altos vídeos no Youtube Tamo junto Alê é nóis Se inscreva no canal.